Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Nina e Jorginho são presos e percebem que caíram em uma cilada. Leleco procura Nilo no lixão. Janaína ameaça Max na frente de Zumira. Jerônimo confirma a Leleco que Max vivia no depósito de lixo. Jorginho tenta convencer Tufão de que Carminha é má. A família Tufão especula que Jorginho seja a cúmplice de Nina no sequestro de Carminha. Noemi, Verônica e Alexia compram roupas na loja de Diógenes. Tufão recebe a confirmação de que algumas notas que estavam com Nina foram usadas no pagamento do sequestro. Leleco aconselhou o filho a conversar com Jorginho antes de denunciar Nina. Leandro se surpreende com a dedicação de Suelen. Betânia e Lucinda visitam Nina. Lucinda pede para Santiago ajudar Nina. Leleco pergunta a Max por que ele não contou que vivia no depósito de lixo com Carminha. Jorginho conta para Tufão que é filho de Max. Asc că casas do... O Homem O Homem O Homem O Homem O Homem